Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, extremamente aleatório. Ô Matheus, eu ando meio confuso, será que é por causa disso? Que, tá aí? Tô misturando esse bagulho? Com certeza, né? Tá todo mundo me dizendo que eu ando meio louco e que eu não tô bem certo. Eu pergunto, quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco? Eu tô louco? Não! Eu não tô louco! Eu não tô louco! Você lembra das coisas que você faz? Mais ou menos, algumas eu lembro. Eu sei que assim, ó, vou te dizer uma coisa, eu tenho que sair agora e nós vamos resolver o problema do Fusca, que graças a Deus vai dar certo. Só que você viu que entraram aqui na casa, que tão me perseguindo e que colocaram uma espiana na casa. É, isso aí. Então, ó, eu vou sair preparada, entendeu? Vou levar, na verdade eu vou botar dentro da minha boca. Vai sair com isso aí mesmo? Ô, tu fica esperto! Eu tô de boa. Tu fica esperto! Eu tô de boa. Não, 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 não Que tá se negando de sair de meu segurança Porque como é que eu... Porque não entraram na casa? Não tem uma espiã dentro da casa? Nós vamos sair, receber os blocos do Fusca E é o seguinte Eu tenho certeza que vão vir atrás de mim Porque eu botei a camada pra correr Mas eu tenho certeza que eles vão estar me esperando em algum lugar Sabe por quê? Porque eles querem a grana de volta Só que eu não vou dar Porque as coisas eram minhas O Jonathan deu as coisas que são minhas que eu comprei E aí ele fica dizendo que é dele Os inscritos dele ficam tudo puto comigo Só que é tudo coisa que eu comprei antes de conhecer o Jonathan Tudo coisa minha, que eu comprei E aí ele quer ficar distribuindo por aí, né? Então vamos embora Galera, vou lá resolver os bagulhos lá E é nóis Bom, galera, agora eu vou descer Vou resolver os problemas do Fusca Porque se Deus quiser, hoje vai dar certo Da gente conseguir passar a documentação pro meu nome E o Fusca vai ser meu Deus deu uma luz no fim do túnel Parece que a gente tem um documento Que tá com a numeração certa do motor Ai, graças a Deus, meu Deus Ainda bem, né? É porque o documento que tava comigo Parece que é o antigo, entendeu? E daí o atualizado é o doc Aquele que tá com o despachante E aí ali tá a numeração certa Já tudo certinho Então parece que vai dar certo Só que assim, Matheus Estão me seguindo, galera Vocês estão vendo? Estão me seguindo Olha que assim, ó Matheus, você vai colocar o celular aqui, ó Entendeu? Entendi Eu tenho medo Vai que eles façam alguma coisa com o meu Fusca Tá, você tá gravando Mas não tem nada a ver Não, você deixa gravando Porque assim, ó Se acontecer qualquer coisa, galera Eu tenho prova, entendeu? Qualquer coisa que aconteça Eu tenho prova Tá Você não para de gravar Eu tenho certeza que estão atrás de mim, Matheus Eu vi os piados indo atrás de mim E eu vou deixar o pé contigo Ó Bota o celular aqui Deixa escondido isso aqui Deixa aqui Não, tem que deixar na tua mão Bota o celular aqui Eu não tiro na minha cabeça Bota o celular aqui Que eu tô de butuca Na posição que fique boa Posiciona aí Qualquer coisa Qualquer coisa Você me liga no teu celular, entendeu? Entendi Será que tá gravando certo, Matheus? Deve tá gravando, né? O butucano tá gravando Presta atenção aqui, Matheus Bota alguma coisa ali atrás Cadê meu deg? Aqui, ó O power bang Você? Não vai cair de novo o celular? Pode perder a oportunidade, Matheus Se eles virem atrás Tem que ter alguém, entendeu? Tem que ter provas Tá, eu vou lá resolver o problema Vai, vai Ó, qualquer coisa Mede o ferro, Matheus Tá bom Vou meter o ferro Ó, minha luz aqui tá caindo Todo carro tá caindo nesse carro Vai, tem bora Tem bora Meu Deus Mas que mulher Insuportável Tá gravando isso aqui? Nem precisa gravar, cara Olha só Ela tem cada ideia Nem precisa gravar essas coisas É bobeira É bobeira, né? Não precisa gravar Eu vou ter que ficar aqui De segurança de fusca rosa É Cada ideia que ela tem Segurança de fusca rosa De Lego, né? Porque o carro se desmonta As coisas não me mostram Fica essas paranoias, cara Fica bebendo remédio com cerveja Com deg Ó, café, olha aqui, ó Ó, que susto Sai de cá, sai de cá Sai de cá Tem um gato aqui, café Leva também Pode levar também Leva, leva tudo Cadê a Jana? Cadê a Jana, café? Caralho A Jana tá no despachante ali Ela vai demorar ainda Entra comigo Eu não vou contigo Você vai me entregar Não, eu não vou te entregar Deixa, deixa, deixa Foda de nós, foda-se Deixa o café Fica andando com essa fusca rosa Véi, aí Pô, onde que ela foi? Ela tá no despachante aqui Vai demorar um monte ainda Tá no despachante? Aham Eu acho que vai demorar Como é que dirige isso aqui, café? Ah, tu não sabe dirigir fusca também? Vai querer que te ensina Qual que é a ré dessa aqui Que eu quero levar? A ré ia pra trás, ó Nem eu sei andar com essa coisa velha Não é, ali, ó Puxa pra cá, ó Puxa pra cá Pra onde? Pra baixo Tem que apertar pra baixo E pra cá, ó Não entra a ré aqui, café Sei lá, também Eu também não consigo andar Com esse carro Café, não tem ré Fala que ia roubar um carro Que nem sabe andar Fala, nem sabe roubar um carro Eu digo, burro não é um cavalo dirigindo Burro é um cavalo no meio da pista Tem que pôr É, desse jeito Não entra ré, café Sabe como é que eu faço? Eu desligo o carro Desligo o carro Desliga Desliga Agora engata Vai, isso Agora eu vou Vai com a marcha engatada Agora eu ligo o carro Só que fiz a namoragem Agora vai Viu? Café, sombra aqui Vai, vai, vai Eu não quero Eu quero que você leve embora E some com esse carro Eu não vou ficar andando Com esse carro rosa aqui Vai logo Senão ela vai ver Vai embora, vai Fala que ela é uma viciada Enquanto ela não devolver meu dinheiro Ela não devolva o curso Isso Nunca mais volta Ele não vai nem saber Isso aí Daqui Eu não sei Engatar mais Eu não vou ficar perdoando Isso aqui Caralho Desliga aí Engata primeiro Mas como é que eu vou engatar Toda hora? Eu não sei Eu não sei andar com esse carro Meu Deus do céu Vai, 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 vai Vai, vai, vai Tchau Busca rosa Vai Fica andando com essa coisa aí Vai, vai, vai Vai, vai, vai Eu te mando Eu não quero saber desse carro Agora é só esperar ela aqui Eu vou fazer um drama Vou chorar Vou falar que Sei lá Espera ela vir Ô, roubaram, Jana Roubaram o carro, Jana Eles roubaram Eles me ameaçaram Quem é, Matheus? Eu falo aqui Você tá certa Eu falei pra ti Que estavam me perseguindo, Matheus Eu falei pra ti, Matheus Desculpa, Jana Eu não sabia E agora? Como é que eu vou pra casa, Matheus? Eles chegaram lá já apontando A arma assim pra mim Eu não sei E o que é o que eu deixei contigo, Matheus? Não deu tempo Eu deixei o fel contigo Não deu tempo Ai, Matheus Eles chegaram ameaçados assim E cataram o carro e vazaram Eu não sei Não é mosca morta Eu te dei o ferro Pra te poder dar na cabeça dos piados E tu deixou as piadas Mas eles chegaram com duas Na mim Tu quer o quê? Estava em dois ainda Ah, queria ver tu Se caga toda E agora? Que depende Agora já era Perdemos o fusca Quando eu falo, né? Aí vocês me chamam de louca, né? Aí vocês me chamam de louca, né? Pra mim você é doida mesmo Tomando remédio Eu que tomo remédio? Não, mas realmente Você tava certa Eles viram nós estacionar Eu falei que estavam me perseguindo? Eu falei que estavam me perseguindo Eu não vi Agora pra variar me ferrei, né? Não fica aqui Perdi o fusca O fusca e o ferro, né? Pelo menos pegou o ferro Nossa, até o gato Bolsa, merda Acabou Levaram tudo A bolsa e tudo Não deu nem tempo Eles chegaram Apontaram a arma pra mim Me jogaram pra fora do carro E vazaram com o carro Não deu nem tempo Agora eu vou sentar aqui E vou chorar Ou vou fazer o quê? Não pode nem sentar Que eu tô de sai Ai, meu Deus Calma aí Vou derrubar a placa Com mais um prejuízo Nossa, Matheus Como é que você faz Uma merda dessa? Não é eu Não tenho culpa É culpa deles? Falei pra ti Depois eu que sou a louca Tchau 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 Tchau